Olá, seja muito bem-vindo ao canal da InGlobal. Aqui é André Bianchi e Pedro Gadeira, e a gente vai te falar hoje a respeito de um case, de uma startup que a gente visitou lá no Vale, uma das mais polêmicas no setor em que ela atua. E quando a gente fala de polêmica, imagina você ter uma ideia, tirar a ideia do papel pra execução, e de repente você começa peitando as empresas gigantes do mercado. Pedro, fale a respeito de alguns pontinhos, dá algum spoiler aqui, de alguns dos pontos que a gente vai abordar neste vídeo, pra que os empreendedores, os empresários aqui do Brasil, possam conhecer um pouco dos bastidores do Vale do Silício, na Califórnia, e também de Israel, regiões que são tidas com mais empreendedoras e inovadoras do mundo. É isso aí, Andrézão. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. E como a André colocou, prepare-se, que o que a gente vai falar aqui, você não encontra num livro, não encontra no Google, são coisas, são os bastidores mesmo. Porque o que acontece, a gente percebeu, que muito, a mídia fala muito sobre o Vale do Silício, mas conta muito do palco. E a gente quer mostrar pra vocês o que acontece por trás das cortinas. O que faz uma empresa se tornar global. E hoje a gente trouxe um case muito bacana, que é uma startup, que ela começou pequenininha, hoje está ganhando o mercado todo dos Estados Unidos, e com muita polêmica por trás. Você quer saber um pouquinho mais sobre isso? Quer entender como que ela fez o marketing? Como que ela arrumou investimento? Como que ela validou o seu modelo de negócio? E como que ela está ganhando tração? Então, vem com a gente que esse vídeo vai esclarecer todos esses detalhes pra você. Tá preparado? Logo após a vinheta. Procurando por conteúdo pra alavancar os seus negócios e gerar muitos resultados? Inscreva-se agora no canal. Nós compartilhamos nossas vivências e experiências reais no Vale do Silício, na Califórnia, e também Israel, região estida com mais empreendedoras e inovadoras do mundo. Pedro, pra falar a respeito dessa startup, eu queria até que você comentasse um pouco como que é o modelo de negócio inicial? Como que você viu, sob o ponto de vista de empreendedor pra empreendedor, como que você viu a startup LabDoor, que é o papo de hoje? Muito bom. Então, como o André colocou, a gente vai falar um pouquinho pra você sobre a LabDoor. Não sei se você já ouviu falar dela, depois a gente vai passar o site aqui embaixo, vale a pena você utilizar. Mas o que aconteceu? Alguns empreendedores, eles perceberam, isso que é interessante, é o comportamento que tem lá, que tira uma brecha no mercado e eles falaram, poxa, vamos investir nisso, vamos nos aprofundar mais sobre isso. E qual que era a brecha? Era um problema que a população tinha lá. Diferente do Brasil, a regulamentação pra alguns produtos de vitaminas e suplementos dos Estados Unidos, ela não tem, não é tão rigoroso como aqui. Ou seja, você pode lançar o seu produto e se ninguém te processar ou ninguém passar mal, ninguém reclamar, você vai tocando a vida. E eles perceberam o quê? Que olhando algumas marcas que investiam mais em marketing, ou seja, aquelas que apareciam muito mais na mídia, eles começaram a analisar, fazer uma química reversa e perceberam que o que tinha no rótulo não necessariamente batia com o que tinha no produto. É isso mesmo. Então se no rótulo falavam que tinha X gramas de YZ, dentro do produto às vezes tinha metade daquelas gramas, às vezes tinha menos da metade. E olha que interessante. Agora, uma coisa, só uma particularidade, não sei se você já teve a oportunidade de conhecer, mas se você entra hoje numa farmácia, num Walgreens, numa CVS lá nos Estados Unidos, como que é a prateleira que quando você vai entrar, por exemplo, você quer ver uma vitamina C, como que é o negócio lá, não é? Não, é surreal, Pedro. É diferente do que a gente vê aqui nos supermercados do Brasil, lá você pode ter itens praticamente de farmácia dentro dos supermercados. Na verdade, é uma farmácia com itens de supermercado. E quando você chega nas gôndolas de produtos relacionados a suplementos alimentares ou vitaminas, Pedro, você fica perdido de tanto de produtos e quantidades e variedades. E é curioso isso, Pedro, porque no meu caso, você pode ver que eu não sou uma pessoa muito forte, não sou tão ali bombado, mas a gente tem muita dúvida muitas vezes para a pessoa que está iniciando a fazer algum tipo de atividade física ou não, ou que depende de algum tipo de componente químico para poder melhorar a sua saúde, muitas vezes a gente não compreende, a gente compra pelo rótulo. Então, se você vê lá um cara fortão, bonitão lá, uma moça bonitona, fortona, o que remete para a gente? É a questão do marketing, né? E esse marketing acaba muitas vezes vendendo o produto. E é exatamente dentro dos pontos também, Pedro, que eu quero trazer aqui, porque olha, pessoal, você que está chegando agora ao canal, aqui a gente vai estar falando sobre essa startup, sobre fundos de investimento, como foi o primeiro aporte, vai falar a respeito do modelo de negócio, como que eles compreenderam o modelo deles e depois de cinco ou seis anos de mercado, eles ainda continuam remodelando. Então, não perca, porque até o final terá muitas dicas, sacadas, insights para você implementar hoje mesmo no seu negócio. E como eu estava falando, Pedro, no caso da Labdor, eles compreenderam um pouco desse mercado nos Estados Unidos e eles tomaram uma decisão. Só que essa decisão simplesmente veio bater de frente com gigantes do mercado. E como que foi isso no início, Pedro? Como que eles se comportaram em relação à utilização do marketing para poder provocar o mercado e obviamente se posicionar no mercado americano? E é legal, André, você ter colocado esse ponto porque é muito importante você que está assistindo ficar presente por alguns pontos que vão acontecer aqui durante essa história que a gente vai contar para vocês. Primeiro, como que é o comportamento? Como que esse comportamento empreendedor identificou oportunidades? Dentro dessa oportunidade, como que eles buscaram formas de validar essa ideia? Porque lá no Vale eles têm esse preceito. Uma ideia não vale nada. É o que vale a execução. Só que a ideia é uma premissa para você testar. E aí dentro disso, como que eles validaram? Outra coisa, como que eles buscaram investidores para poder crescer, escalar o seu negócio? Dentro disso, como que eles criaram o marketing para poder potencializar e tudo mais? Então, voltando à sua pergunta, André, é muito interessante porque eles tinham uma ideia, uma premissa e começaram a pesquisar isso. E um dos pontos que eles entenderam é, bom, um, o que tem no rótulo não é o que o consumidor realmente está comprando e pagando. Então, nós temos um problema que nós precisamos democratizar dessa informação. Dois, a questão que o André falou, você chega em uma farmácia e tem 50, 100 rótulos de ômega 3, de vitamina C, de whey protein, você fala, caramba, qual que é melhor para mim ou qual que eu poderia estar consumindo agora? Você não sabe, então você acaba indo pelo mate. Então, eles identificaram esses dois problemas. E aí eles falaram, ok, vamos criar uma solução para resolver esse problema. E aí, qual que foi a ideia deles? Vamos fazer uma análise química reversa para a gente pegar o que tem dentro do produto, comparar com o rótulo e vamos dar uma pontuação. Feito isso, criou-se um ranking. Então, qual que é o ranking melhor do produto? É aquele que condiz o que tem no rótulo versus o que tem dentro do produto. Simples assim. Só que o que aconteceu? Foi o que o André falou. E muitas vezes a gente começa a empreender, a gente está animado com aquela ideia e a gente vai para o negócio e a gente começa a perceber que o mercado é bem diferente. tem aquela frase que diz que nenhum plano sobrevive ao campo de batalha. Então, o que aconteceu? Eles entraram no mercado, eles começaram a pegar os maiores, mais conhecidos, esses maiores, mais conhecidos tinham times gigantes de advogados, quando eles começaram a colocar lá, olha, esse produto aqui, nota 5, não está batendo, esse nota 3, nota 2, veio uma enxurrada de advogados em cima deles para tirar o produto do ar e com o processo e tudo mais. E foi o primeiro grande aprendizado deles, André. E mais do que, agora vamos fazer uma análise de bastidor, né, Pedro? Porque quando você conta um fato, que isso é fato, gente, isso é história, eu tive a oportunidade de visitar a primeira vez a Labdoor em 2014, nós estamos em 2020, ou seja, você percebe ali que eles estão há muitos anos, não é aquele papo de empreendedor de palco, não, os caras realmente fizeram acontecer. Por que eu falo isso? Porque o fato que o Pedro trouxe, ele está muito associado à questão do negócio. Mas quem que está atrás do negócio? São pessoas. E aí a gente começa a observar o comportamento empreendedor lá do Vale do Silício. a persistência, a resiliência. Pessoal, imagina só, é dois pontos aqui. Primeiro que, quando a gente fala de Vale do Silício, a gente pensa muitas vezes em inovação. O que eles fizeram de inovador? Eles inventaram um robô que dava cambalhota e espremia o suplemento alimentar? Não. Eles criaram uma fórmula de laboratório químico reverso que criava um ranqueamento de qualificação de produtos. Ponto. Ou seja, eles criaram algo que melhorava a forma como se comunicava ao cliente do produto para com o cliente final. E aí provocou todas essas grandes empresas. Então, eu vejo muito, Pedro, que as pessoas, quando falam de Vale do Silício e Israel, eles olham só o final que é a tecnologia. Quando, na verdade, a tecnologia é o meio, a gente sempre fala isso nas nossas anúncios e nas nossas mentorias quanto nos webinários que o Pedro e eu fazemos, a gente traz isso à tona porque as pessoas acabam confundindo o que acontece lá no Vale Israel como algo somente da questão da robotização ou da inovação por meio da tecnologia. E ali eu vi, no caso da Labdor, pessoas que realmente tiveram ali a firmeza de desafiar o mercado, eles encontraram uma solução que poderia melhorar algo, mas eles desafiaram o mercado. Mas, Pedro, quando a gente fala da Labdor, especialmente depois de cinco, seis anos de mercado, eles ainda ali tracionando o negócio, a gente muitas vezes pensa que tudo é sucesso. Mas vamos falar um pouco a respeito de como foi o início porque para fazer isso, você falou que precisa de advogados, isso e aquilo, precisa de dinheiro, obviamente. E eu vejo que no Brasil o cara tem a ideia, ele já quer correr para o investidor simplesmente achando que o dinheiro vem fácil ou que a ideia dele é de um milhão de dólares. O que a gente aprendeu no Vale em relação à ideia, Pedro? E eu queria que você comentasse a respeito do caso da Labdor, que ele encontrou um tubarão em um evento. Como que foi o fato de ele encontrar um dos Shark Tank USA e já conseguiram levantar um dinheiro que foi ali um dos primeiros investidores anjos para tracionar o negócio deles? Muito legal, André, que você colocou. Só puxando um pouquinho o que o André falou, que tudo está ligado a pessoas. É importante vocês entenderem isso. As pessoas querendo resolver o problema de pessoas reais. E eles identificaram isso e começaram a validar essa ideia, em testar premissas. E uma pergunta que talvez, não sei se você já se fez aí, e a gente vai falar sobre isso mais para frente, que eles estavam validando também é, ok, estou prestando, estamos resolvendo esse problema, mas como nós vamos ganhar dinheiro com isso? Então, é algo que também a gente vai falar sobre isso, essa validação. Só para vocês entenderem um pouco a Labdor, já levantaram mais de 6 milhões de dólares. 6 milhões de dólares, não é, André? Sim, sim. Vários rounds de investimentos impactando milhares, centenas de milhares de pessoas nos Estados Unidos e um pouco fora dos Estados Unidos também. Mas o que aconteceu, como o André colocou lá atrás, eles tinham essa visão e começaram a buscar investidores. E um deles descobriu que um dos Shark Tanks americanos estaria em um evento próximo da cidade que eles estavam. O que esses caras fizeram? Eles conseguiram entrar no hotel, entraram, invadiram o hotel e chegaram, descobriram onde era o quarto, que no caso era o Mark Cuban, e conseguiram bater um papo com ele. E o cara falou, mas vocês são malucos, vocês estão fazendo aqui, não, a gente quer apresentar um negócio para você. O cara gostou da atitude deles, falou, deixa eu ver. E ele analisou o projeto, gostou, mas ele respondeu e é muito interessante porque às vezes lá a gente espera algumas respostas meio programadas e isso não tem lá. Inclusive, a gente vai contar um pouco para vocês porque eles também participaram de uma das maiores aceleradoras dos Estados Unidos, não é Andrézão? e a gente tem uma historinha legal para contar. Mas olha que interessante, eles estavam lá em frente a frente com esse Shark Tank americano e o Shark Tank olhou, gostou e falou assim para eles, gostei, está aqui meu cartão, me procura quando o problema de vocês for dinheiro. Mas Pedro, desculpa interromper, eu vejo, é muito comum, cara, a gente já levou mais de 500 empresários para o Rally e eu vejo que é muito comum o cara que achar, ele acha, na verdade, que a solução de tudo é o dinheiro, quando na verdade não é. Olha que louco, porque o pessoal da Labdor procurou ele para a questão de investimento e essa provocação mostrou para eles que tinha ainda outras prioridades que eles tinham que avançar para depois ir para a questão do dinheiro. É isso, né? Exatamente, e foi o que aconteceu, o cara lhe agradeceu, o Marquinhos foi embora e ele voltou e um dos sócios que tinham conversado com ele voltou, falou com os outros dois sócios e ficou um olhando para cada outro e falou, caramba, qual que é o nosso problema? Achei que era o dinheiro e aí essa reflexão começou a fazer maturidade para o negócio, eles entraram depois nessa aceleradora e quando eles perceberam que realmente o negócio estava num ponto que realmente precisava de tração financeira para escalar, eles entraram em contato e ele foi um dos primeiros investidores nessa startup. Então, é uma história muito interessante porque às vezes você acha que o que está te barrando agora é capital, mas tem muitas outras coisas que você pode fazer para chegar e ter mais maturidade para quando esse capital entrar no seu negócio. Pedro, agora avançando um pouco mais em relação ao Labdoor, um dos pontos de destaque que realmente fez e faz toda a diferença na vida de negócios deles foi a questão da utilização do marketing digital, mas não do marketing digital como a gente vê muitas vezes no Brasil que é fazer meia dúzia de posts em uma rede social ou algum tipo de ação por meio marketing e tal. Eles simplesmente olharam o marketing digital como algo que realmente faria diferença em relação à comunicação para o cliente final mesmo eles atuando B2B em muitos momentos até uso um termo B2B2C que é o termo que ele usa em uma das palestras até pessoal B2C2B B2C2B até a gente já teve a oportunidade de ver a palestra deles lá no Vale lá por algumas vezes então a gente começou a compreender o que passava na cabeça deles e aí dentro disso especialmente em relação ao marketing digital marketing de conteúdo e a utilização dos assessores de imprensa realmente eles conseguiram provocar todo o mercado criando ações completamente diferentes e falando para milhares e milhares de pessoas Pedro comenta você que compreende muito essa área de marketing você atua com marketing é também responsável aí pelas nossas missões de negócio que levou mais de 500 pessoas para lá comenta a respeito do Labdoor mas não pela perspectiva só do marketing digital mas como eles simplesmente revolucionaram a forma de fazer a comunicação obviamente com o objetivo de tracionar o negócio deles o ponto interessante é que isso traz muita maturidade o ambiente do Vale maturidade para o empreendedor então eles começaram rapidamente a fazer os testes a validar e começaram a ter clareza para onde eles precisavam ir e uma clareza era fato eles tinham que aumentar a base de usuários deles foi como o André comentou eles entenderam qual o modelo de negócio deles B2C2B ou seja, tinham que ter bastante consumidores pessoas que estavam ali presentes no site para as empresas olharem e falarem caramba, me interessa para isso e as empresas irem até eles e eles fecharem contato com essas empresas que foram um dos modelos que estava sendo interessante de negócio lembra daquela pergunta como que eu ganho dinheiro com isso? eles testaram várias formas mas eles descobriram que fazer um negócio direto com as empresas era um potencial para isso só que para isso eles tinham que ter um volume alto de usuários para atrair essas empresas e eles começaram então, ou seja o primeiro ponto tinham clareza do modelo de negócio que muitas vezes a gente acha que o nosso negócio é aquele produto ou serviço que a gente entrega mas a gente não tem clareza do modelo como um todo isso é muito interessante a gente parar e refletir qual que é o nosso modelo de negócio será que está claro isso para você? então eles tiveram essa clareza em cima disso começaram a criar várias estratégias não só com o marketing digital mas apoiado com assessores de imprensa e tanto é que teve alguma dessas oportunidades que eles pegaram algum programa de televisão que era de um influenciador muito forte na área fit nos Estados Unidos com as pessoas que eram rivais deles e tem muito isso lá um meter a boca no outro e lá falar mal e eles conseguiram criar uma rixa entre os dois e o Labdor ficou no meio uma dessas ações estratégicas o site deles recebeu milhões de acessos por dia durante uma semana que aconteceu essa rixa e foi o que? um momento estratégico eles lendo o mercado estava de acordo com o que eles estavam buscando e falaram opa vamos utilizar a nossa expertise e o nosso serviço para apoiar os dois lados eles vão falar cada um que tem que falar mas o nosso nome vai estar no meio porque nós estamos fornecendo os naudos para o que está acontecendo ou seja será que a gente está presente para ler o mercado o que está acontecendo principalmente agora que a gente vive esse momento aí de pandemia mundial que tudo mudou muito rápido será que a gente está preparado para ler o mercado principalmente com clareza para onde o nosso negócio tem que ir para o nosso modelo de negócio então são estratégias não só pensadas no marketing digital mas também utilizando a assessoria de imprensa de uma forma estratégica e eu vejo ainda poucas empresas fazendo isso de uma forma com maestria e é legal esse ponto porque às vezes a gente fica só olhando para um lado e esquece que não é só uma coisa é a junção de várias coisas Pedro e isso fica muito claro a gente tem dado muita mentoria para empresários aqui no Brasil que infelizmente às vezes por algum motivo não pode ir para o Vale e querem compreender um pouco mais o que passa na cabeça desses empreendedores e a gente percebe que a questão do marketing como eu disse não é apertar um botão de impulsionamento ou de fazer um post está muito mais associado ao mindset americano de negócios e também a leitura dessa informação o americano ele é muito pragmático ele toma decisão muito pautada por números e o brasileiro é muito promoção o brasileiro ele olha o empresário ele olha para o lado vê às vezes um concorrente fazendo uma ação A ou B ou C ele chama a agência olha eu quero fazer igual ou quero fazer algo modificado enquanto que o americano ele cria essa tendência ele provoca o mercado faz a leitura disso e joga e eu me lembro muito bem dessa parte da palestra do Rafael que ele falava muito a respeito de aquela história do parquinho pegando fogo lá todo mundo brigando lá se debatendo degladiando ele só aqui olhando de fora deixando a coisa acontecer mas agora falando ou seja pegando a cauda virando um pouquinho a chave em relação à questão do marketing aí vem o mercado porque eles não querem ficar famosos o que eles querem é ser referência autoridade do setor em que atuam tanto que eles já são vistos depois de um tempo eles conseguiram ser vistos eles construíram uma imagem quase que de uma agência reguladora olha só então aqui no Brasil a gente tem a Visa lá eles tem o FDA e a Labdoor hoje as empresas procuram eles para querer ter o selo nos produtos porque simplesmente o trabalho que eles fazem realmente é de extrema qualidade mas vamos falar de negócios agora indo para o setor de negócios Pedro a maçã não cai no momento não tem aquele momento da oreca a maçã não cai na cabeça no momento exato o Pedro fala muito disso a respeito de que uma ideia ela muitas vezes leva 10 anos para ser construída e no caso da Labdoor eles foram compreendendo o mercado e aí tiveram algumas iniciativas que deram certo e outras não Pedro comenta a respeito das iniciativas que eles tiveram na venda de produtos afiliados fale a respeito da experiência que eles estão tendo e tiveram nessa nessa pivotagem do modelo de negócio e é muito legal isso porque as vezes você comentou uma coisa interessante uma ideia uma inspiração não vem da noite para o dia às vezes leva 5 ou 10 anos mas o que ajuda a ter ação ação constante e ajuste então como a gente citou no começo as empresas com advogados querendo tirar eles tira meu produto daí e não sei o que só que eles criaram uma política se a sua empresa vir com o advogado ok tem problema nós vamos tirar só que eu não vou tirar um produto seu eu vou tirar tudo que tem a sua empresa aqui e você não vai estar mais no labidor e no começo ninguém dava só para deixar claro Pedro quando você fala tirar todos desculpa interromper é que as vezes um produto de uma empresa era mal qualificado e os outros eram bem qualificados então quando o Pedro fala a respeito de tirar todos é porque as empresas vinham para poder tirar o produto mas aí tudo bem eu tiro só que tanto a parte que realmente você é muito bem qualificado quanto esse produto que não foi bem qualificado sai fora porque qual que é o objetivo com isso tudo é que a empresa e aí foi o que começou a acontecer as empresas falam puxa eu não tinha esse conhecimento aí entra em contato com todo o time os quilos os nutricionistas sei lá quem preparava lá para ajustar regulamentar aquilo tanto é que um dos produtos deles foi isso o cara ia lançar um produto no mercado antes de lançar consultava a labidora e o que começou a acontecer empresas começaram a pedir para aparecer no ranking deles só que eles tinham um processo para isso não era só de você pedir para estar lá no ranking e muitas vezes nem antes de você pagar você podia até contratar eles sim eles faziam isso para você mas dava o laudo para você não colocava no site eles tinham alguns processos algumas pré-definições para entrar no site e você não comprava isso então isso já mostrou seriedade dois as empresas como a André colocou tem produtos nos Estados Unidos hoje que vem em terceiro lugar primeiro lugar na Labdoor porque para mostrar para mostrar como a força dessa empresa ganhou no mercado caramba então é sério esse negócio está em terceiro lugar em primeiro é uma empresa muito boa porque muitas vezes o primeiro do segundo lugar era uma diferença ínfima de pontuação e aí eles começaram a perceber isso também e eles começaram a criar outros tipos de ranqueamento só que eles começaram a perceber eles testaram vários modelos de negócio desde primeiro eles tinham um estoque tanto a gente chegou a conhecer a empresa o que aconteceu eles vendiam os produtos Pedro mas como assim não é por que eles iam vender o produto que eles estão oferecendo porque a pessoa já estava lá vendo o ranking não importa se estava em primeiro ou em quinto às vezes o cara fala o cara parece que está em quinto ele já estava lá vendo o produto clicava ia para o e-commerce deles eles perceberam que não funcionou direito migraram o que eles fizeram colocavam um link de afiliado da Amazon começaram a testar dessa forma outra forma as empresas lembra do B to C to B puxa eu quero entender que o meu produto está bem classificado que ele é um produto de qualidade contratavam também o serviço deles e assim eles foram explorando N formas de como monetizar toda essa exposição e trabalho deles né Andresão então você começa a observar que não é tão simples assim o brasileiro ele acha que ele já quer ele tem a ideia ele começa a tracionar vai para o mercado e vai se posicionando o que a Labdoor foi fazendo ele foi compreendendo essa audiência essa massa que eles tinham e obviamente que eles precisam monetizar só que eles eu acredito Pedro que até hoje eles não encontraram o modelo atual e lembrando que esses vídeos que Pedro e eu estaremos fazendo a respeito dos cases que a gente tem visto no Vale do Silício em Israel são pontos de vista do Pedro e meu então a gente não está falando aqui se o modelo de negócio é legal é interessante se é bom se é ruim a gente não está indo para esse mérito o que a gente está falando aqui é que realmente a gente vai trazer casos que vale a pena ser analisado para que você consiga ter às vezes algum insight a gente consiga provocar você para refletir alguma ação sobre o seu negócio sobre o seu modelo de negócio para que obviamente você gere resultado mas Pedro então na minha opinião eles ainda não encontraram o modelo ideal de negócio eles estão olhando para o mercado de uma forma que eles consigam atravessar mas eu vejo também o seguinte né Pedro são 5 para 6 anos ou mais aí de mercado ou seja eles já conseguiram adquirir muito mais do que dinheiro muito mais do que os 5 ou 6 milhões de dólares que eles levantaram e sim eu acho que a maturidade e a experiência e até para a gente fechar o vídeo aqui Pedro o que você compreende em relação a alguma sacada da Labdoor ou até mesmo do Vale para que as pessoas possam começar a compreender o que a gente está falando aqui em linhas práticas olha eu acho interessante uma das eles fizeram parte de uma aceleradora que é uma das maiores dos Estados Unidos que é a iCombinator e numa das mentorias que eles estavam tendo lá um dos mentores os mentores lá são os caras que são investidores ou fundaram grandes empresas startups e crescer então os caras tem bagagem eles doam esse tempo até a gente fala já sobre isso em outros vídeos que é o give it back e uma das perguntas que eles faziam às vezes no final do dia juntava o time e o mentor olhava para cada um e falava assim o que falta para você ser o próximo Google? repete a pergunta o pessoal às vezes não compreende a provocação eu até fiz o silêncio de propósito eu até fiz o silêncio de propósito o que falta para você ser o próximo Google? por que vocês não são o Google ainda? e ficava aquele silêncio e ele falava amanhã vocês me trazem resposta então se você parar para analisar e a gente conseguiu acompanhar a Lepidora é interessante que a gente acompanhou desde o começo todas essas fases e o que eles estão ajustando a maturidade que eles estão de posicionamento de empreendedores é impressionante só que como que isso acontece cada dia? eu acho que é fazendo essa pergunta então como que eu posso ser o que falta para eu ser o líder do mercado mundial? o que falta? e o que é interessante lá no começo vocês perceberam que não era dinheiro então porque o dinheiro tem em abundância lá mas o que falta para você atingir o seu sonho? o que falta para a sua empresa impactar 10 vezes mais 100 vezes mais clientes que ela impacta hoje eu acredito que esse é um dos diferenciais lá porque eles são provocados todo dia a pensar dessa forma então e não é à toa que as empresas que estão lá causam um impacto global e não é à toa que eles já estão causando esse impacto em todos os Estados Unidos e ajudando muitas pessoas porque antes estavam tomando um suplemento achando que estava sendo algo interessante mas na verdade menos da metade do que tinha ali era aquilo real então é algo que a gente que me provoca muito como que a gente pode impactar mais pessoas o que falta que eu não estou vendo ainda é pessoal você viu que tem muita coisa acontecendo no Vale e o objetivo aqui é esse é trazer esses bastidores que muitas vezes você não vai estar lendo em nenhum portal ou vendo na televisão então anota aí agora puxa uma cadernetinha aí já pega uma caneta papel na mão e anote porque a sua empresa ainda não é o Google porque você ainda não é referência no setor em que atua pense repense o objetivo aqui não é ter uma resposta agora e sim que você comece a olhar o seu negócio você como empresário você como empreendedor de uma forma diferente e isso Pedro e eu temos feito ao longo dos últimos anos e tem funcionado então se está funcionando para a gente eu tenho certeza absoluta que também pode funcionar para você então se você está buscando mais conteúdo sobre negócios oportunidades dicas e sacadas para fazer o seu negócio acontecer com o conteúdo aqui do Brasil do Vale do Silício da Califórnia e de Israel inscreva-se agora no canal porque Pedro Gadelha e eu estaremos sempre compartilhando esses bastidores essas dicas e insights para fazer realmente o seu negócio decolar Pedro quer deixar uma última mensagem? uma coisa importante se você tem alguma curiosidade quer saber se sou de alguma área diferente e você tem curiosidade de saber escreve para a gente comenta aqui porque a gente pode trazer esse conteúdo para vocês também a gente como a Netflor já tem vários conteúdos interessantes para trazer mas por favor a sua opinião é muito bem-vinda aqui pessoal obrigado e até o próximo vídeo abração show cara show Pedro vamos agora só fazer de novo a introdução que eu acho que a gente motor a álcool aqui a gente começou e aí de repente engrenou e foi só a introduçãozinha que eu acho que a gente poderia pensar um pouco melhor depois o Edir está aqui e corta o início o que você sugere para ter um começo um pouquinho mais impactante ou melhor ainda eu acho que a gente falou tudo eu acho que a gente é que assim eu vi aqui deu mais de 12 minutos mais ou menos então é aquela história a gente ao mesmo tempo que vai ter que falar mas a gente vai ter que enxugar porque senão ficar 20 minutos ou ficar editando é que contar um case assim é duro também quando está rápido né é mas eu achei que fluiu eu achei que fluiu cara não sei se você achou eu gostei eu gostei eu achei que fluiu sim vamos dar uma linhadinha no começo eu acho que tem que ser na linha que você foi chamando para curiosidade entendeu uma das seja bem vindo hoje você vai conhecer os bastidores uma das startups mais polêmicas dos Estados Unidos uma coisa assim entendeu e é acho que é isso beleza então posso fazer chamadinha de novo aqui vai lá manda lá tchau